Oi, oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês como conseguir pontos aqui no Japão e como que eu consegui mais de 31 mil pontos em poucos meses de Japão. Vamos lá? Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Eri e nesse meu canal eu dou dicas de como viver no exterior poupando, mas vivendo bem. Como agora eu tô morando no Japão, eu vou dar dicas mais do Japão, né? E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como funciona o sistema de pontos aqui do Japão, como conseguir os pontos e como eu consegui mais de 31 mil pontos em menos de 5 meses. Na verdade, eu consegui em 3 ou 4 meses mais de 31 mil pontos. Como é que eu consegui isso? Bem, saber sobre como funcionam os pontos é interessante pra você que mora aqui no Japão, pra quem tá pensando em vir viajar aqui no Japão ou quem já tá viajando aqui no Japão, porque é simples, rápido e é de graça pra fazer, né? E você vai acumulando pontos conforme você gasta. Então, não custa nada pra você e você ganha em pontos, que é o desconto. Então, existem alguns tipos de pontos aqui no Japão, né? Vou começar com um dos tipos que é o específico do estabelecimento, tá? Então, por exemplo, tem o Yamada Denki, que é uma rede de eletrodomésticos, uma loja de eletrodomésticos e eletrônicos. E aí, ele tem um sistema próprio de pontos. Então, antigamente eles davam um cartãozinho de pontos, tipo um cartão fidelidade, mas agora eles estão usando mais o aplicativo. O aplicativo é super fácil de fazer, você praticamente só precisa baixar, preencher seu nome, aniversário e o número de telefone, né? E aí você baixa o aplicativo e na hora de pagar no estabelecimento, você simplesmente mostra um código de barras que aparece aqui no aplicativo. Por exemplo, aqui é a página inicial do aplicativo e clica aqui, ó. Tá vendo que tem uns tracinhos? Que quer dizer o código de barras. Aí você clica aqui, aí aparece o código de barras, certo? Aparecendo o código de barras, você, na hora de fazer o pagamento no caixa, você só mostra esse código de barras, a pessoa vai escanear o código e os pontos já entram no seu aplicativo, no seu cartãozinho digital. E aí, na próxima compra, você já pode usar esses pontos. E como o Yamada Denki é uma loja de eletrodomésticos, de eletrônicos, coisas mais caras, é muito fácil, muito rápido de acumular pontos aqui, tipo, num valor mais alto. Por exemplo, em alguns anos atrás, eu vim aqui pro Japão e tive que comprar uma panela de arroz. Aí, só com os pontos que eu ganhei da panela de arroz, eu consegui comprar um aspirador. Eu comprei a panela de arroz, tava precisando de um aspirador depois de algumas semanas, fui lá na loja e peguei um aspirador, paguei só com os pontos. Eu não dei dinheiro nenhum. Então, essa é uma forma de pontos aqui do Japão. O outro sistema de pontos, que eu acho que são os melhores aqui do Japão, é um que usa uma rede, uma rede de estabelecimento aceita um mesmo sistema de pontos. Ou seja, a gente tem, por exemplo, o Tepointo, o Rakutenpointo e o Depointo. Então, eu acho que são os três mais fortes aqui do Japão, que você encontra em vários lugares. Vou dar um exemplinho do Depointo, né? Ou do Tepointo, por exemplo. Ele é aceito em vários postos de gasolina e vários restaurantes também. Então, você só precisa baixar o aplicativo, fazer o cadastro rápido, e aí, ele gera, da mesma forma que o Yamada Deng gerou, ele gera um código de barras. E aí, todos os lugares que aceita, né? Normalmente vai ter uma bandeirinha enorme escrito Tepointo, Depointo, Rakutenpointo, né? No lugar que aceita. Então, nos estabelecimentos, você vai lá, consome o que tem que consumir, e na hora de pagar, você mostra o código de barras, que nem esse aplicativo aqui é do Tepointo, né? Daí, vai acumulando ponto. Aí, aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem 22 pontos acumulados. A gente fez recentemente o Tepointo, porque o Tepointo a gente não usava muito, né? Então, você vai acumulando pontos dessa forma, tá? O Tepointo tem vários restaurantes, então, você só precisa baixar o aplicativo e fazer da mesma forma. O que eu mais gosto, na verdade, é do Rakutenpointo, né? O Rakutenpointo também tem o aplicativo, mas você que tá aqui a viagem, por exemplo, e não consegue fazer o aplicativo, como eu falei, é só você vir e pegar esses cartõezinhos do próprio restaurante, do próprio estabelecimento. Normalmente, esses cartões ficam do lado do caixa, por exemplo, do McDonald's eu peguei do lado do caixa, quando eu cheguei, tinha um folhetinho lá, e dentro do folheto tem esse cartão. Aí, você simplesmente pega o cartão e começa a usar. Daí, você pode vincular esse número do cartão no aplicativo ou não, né? Só que, assim, se você só tiver o cartão, você não consegue visualizar, sem o aplicativo, quantos pontos você tem. Mas, normalmente, quando você vai consumir no estabelecimento, eles falam quantos pontos você tem, né? Ou no recibo também aparece. Então, por exemplo, esse aqui, você pega, esse daqui é de uma rede, Rakutenpointo. Então, você pode usar esse mesmo código de barra, não só no Mac, o cartão tá escrito McDonald's, mas você pode usar esse código de barra pra todas as redes, pra todos os estabelecimentos que aceita o Rakutenpointo. Então, nesse cartãozinho fica acumulados pontos, né? Então, toda vez que você for num estabelecimento que aceita o Rakutenpointo, você leva esse cartãozinho aqui e dá pra ele escanear. Daí, ele vai acumulando ponto e aí você vai vendo no recibo ou vai vendo no recibo quantos pontos você tem acumulado e se quiser usar, você usa os pontos, né? Mas, pra você que tem um aplicativo, é mais fácil, né? Porque aí você consegue controlar, consegue ver quantos pontos tá entrando, quantos pontos vão entrar. E eu gosto bastante da Rakuten. Na verdade, a Rakuten é o meu preferido. Ele tem algumas vantagens que os outros não têm. Por exemplo, o T-Pointo, ele... o T-Pointo e o D-Pointo, ele ganha um ponto a cada 200 yen. Normalmente, todos os sistemas de pontos aqui do Japão funcionam assim. Um ponto a cada 200 yen. O Rakuten é a única que dá um ponto a cada 100 yen, né? Um 0, 0 yen, ele dá um ponto. Então, aqui é um exemplinho do Rakuten, é o do Mori, né? Ele tá com 1.095 pontos. Então, ele tem esses pontos aqui, né? Vai entrar alguns pontos, ele dá a descrição de onde que entrou os pontos, né? E a Rakuten é legal porque, assim, ele faz várias campanhas de pontos. Então, às vezes, só de você fazer o cadastro na plataforma deles da Rakuten, da Rakuten.com, ele te dá 3 mil pontos. Aí você ganha 3 mil praticamente de graça, só por ter feito o cadastro, né? E, assim, a Rakuten também é uma plataforma de e-commerce. Ela começou com uma plataforma de e-commerce igual a Amazon. Então, quanto mais você compra no e-commerce deles, mais pontos você ganha também. Então, ele vai acumulando sempre na sua conta vinculada aos pontos, né? Então, vamos supor, por exemplo, o da Rakuten. Por exemplo, eu uso muito a Rakuten. Então, vamos supor que eu abasteça gasolina toda semana, porque eu uso carro pra trabalhar e eu preciso encher o tanque toda semana, eu abasteço 7 mil. Então, eu ganho 70 pontos por semana só de abastecer. Ah, mas é muito pouco, mas vamos fazer a soma, então. Então, eu ganho 70 pontos, 70 yen em pontos por semana de abastecimento. Aí, vamos supor que eu também vá no mercado, e aí eu preciso, eu vá no mercado e eu compre toda semana 7 mil também. Então, eu tenho um cartão de pontos específico do mercado, esse aqui é do íon. Então, eu ganho um ponto a cada 200 yen. Então, se eu gasto 7 mil por semana no mercado, eu ganho mais 35 pontos. Então, a soma por semana deu 105 yen, certo? Só que aí, eu como fora também, todo final de semana eu como fora, e aí eu vou gastando. Então, eu ganho mais, sei lá, mais 50 yen no McDonald's, né? Então, vamos supor que eu consiga acumular por semana 150 yen de pontos. Então, por mês, isso me dá 600 yen em pontos por mês. Ah, mas é muito pouco. Mas, por ano, 600 yen, por ano, 600 yen, dá quanto? Dá 6 mil, 7 mil e 200 yen, só em pontos. E acumulando com coisas que eu iria gastar do mesmo jeito, com ponto ou sem ponto, eu ia ter esse gasto. Então, por que não ganhar esses pontos de graça? E aí, você consegue usar esses 7 mil que você tem no final do ano, pra você comprar o que você quiser, pra você viajar, pra você comer o que você quiser e gastar sem culpa, né? E assim, isso contando só com as coisas do dia a dia. Mas, vamos supor, por exemplo, que você tenha que fazer uma compra grande. Então, por exemplo, como que eu consegui ganhar 31 mil pontos em poucos meses aqui no Japão? Porque logo quando eu cheguei aqui no Japão, eu precisei fazer várias compras grandes, assim, com valores mais altos. Eu precisei comprar um celular, por exemplo. Só com a compra do meu celular, eu ganhei 20 mil pontos. E aí, eu precisei comprar pneu de neve, porque chegou o inverno e precisava trocar os pneus, né? E os pneus aqui são bem caros, né? Então, como eu comprei pela internet, pela Aracutem, ela me deu 5 mil em pontos. E assim, é um pneu que tava o mesmo preço em outros lugares de e-commerce, né? Não é que eu paguei mais caro e ganhei ponto, não. Às vezes é mais barato e eu ainda ganho ponto. Tem o meu Kindle também, que é um livrinho digital que eu comprei. E eu acho que eu ganhei mil pontos com ele. Esse aqui é o meu Kindlezinho. E ele é da Amazon, mas eu comprei pela Aracutem. E na Aracutem tava o mesmo preço da Amazon, só que na Aracutem me dava mil pontos. Então, eu ganhei pontos. Na verdade, esse Kindle aqui, eu paguei ele só com pontos. Eu nem paguei em dinheiro. Eu coloquei lá usar pontos e ele veio praticamente de graça. E eu ainda ganhei mil pontos ainda em cima disso, né? E aí, acumulando dessa forma, eu acabei ganhando e acumulando 31 mil pontos, né? Além disso, por que que eu gosto muito da Aracutem? Além dele dar esse benefício de ganhar um ponto a cada Hyakuen, um ponto a cada 100 yen, né? Ele também consegue, a gente consegue multiplicar os pontos dependendo de quantos cadastros você tem nas plataformas da Aracutem. Como assim? Por exemplo, eu tenho cadastro na plataforma de e-commerce da Aracutem. Aí, eu fiz o cadastro lá. Só que eu também tenho o cartão de crédito da Aracutem, né? E também, eu tenho conta no banco da Aracutem. Além disso, eu tenho o ETC da Aracutem. E eu também tenho o Aracutem Mobile, que é o plano de celular da Aracutem. Então, as 5 coisas que eu tenho, tudo de graça, sem anuidade e sem mensalidade, me deu o benefício de multiplicar meus pontos, todos os pontos que eu ganho, praticamente todos, né? Tem exceções, multiplicam 5 vezes. Então, ou seja, se uma pessoa normal que vai acumular ponto, iria ganhar 1 ponto, eu ganho 5 no lugar. Então, a pessoa ganhou 10 pontos, eu ganho 50. Então, só pelo fato de eu ter tudo isso da Aracutem, ele acaba multiplicando muito mais, né? Por que que eu falo que o 5 foi de graça? Porque, realmente, eu não pago anuidade, nem mensalidade, nem no cartão, nem no ETC, nada. E foi totalmente de graça pra fazer o pedido. Inclusive, no meu celular, que é o plano de celular da Aracutem, também eu não pago nada. Eu não pago nem anuidade, nem mensalidade, nem taxa de adesão e nem taxa de cancelamento. Eu tenho um vídeo de como que eu consegui isso pela Aracutem, por um ano, na verdade, de graça. E eu vou deixar aqui em cima, na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver como que eu fiz isso. Hoje tá com uma campanha de 3 meses, eu acho que de graça, né? Mas, mesmo se vocês não pegarem essa campanha de graça do celular, vale muito a pena, porque o máximo que você vai pagar pra internet ilimitada e ligação ilimitada é 2.980 mais os impostos, né? Então, eu peguei esse plano, só que eu tenho essa campanha de um ano de graça e depois que acabar esse um ano de graça, o máximo que eu pago é 2.980. A minha internet é boa e eu posso usar ela à vontade, ligação também à vontade de graça, né? Tá? Então, tem esse videozinho, então não esquece de dar uma olhadinha se você quiser economizar com o celular, né? E foi assim que eu consegui acumular meus 31 mil pontos, né? E aí, como eu uso bastante Aracuten e como eu uso também o cartão de crédito da Aracuten, além dele ter esse benefício de multiplicar, né? Os pontos que eu ganho, o meu cartão de crédito também, ele dá a vantagem de toda, praticamente, a fatura que eu pago, 1% da fatura, 1% do valor da fatura é convertido em pontos, né? Então, se eu tenho, sei lá, 100 mil, a minha fatura veio 100 mil, é muito, mas vamos supor que veio 100 mil. No mês seguinte, cai 1.000 pontos, 1.000 pontos na minha conta, só pela falta de eu ter usado meu cartão de crédito, né? Então, ele faz essa parte de multiplicar os pontos que eu ganho e eu ainda ganho pontos em cima da fatura. Então, é ganhar dinheiro de graça, literalmente. E não dá trabalho nenhum, porque eu faria essas compras da mesma forma, sem o cartão, com o cartão. Eu teria que fazer compras da mesma forma, né? Eu não faço compras pra ganhar o ponto, né? Eu simplesmente ganho o ponto porque eu só preciso chegar lá e mostrar meu cartãozinho, meu aplicativo na hora de pagar a conta, né? E é assim que eu vou ganhando os pontos. Então, pra você que ainda não usufrui desse sistema de pontos aqui do Japão, faz o cartão, abaixa o aplicativo e você não perde, eu acho que nem 5 minutos da sua vida pra fazer isso. E você vai acumulando pontos e dinheiro. E você vai ver que no final do ano, vai acumulando de pouquinho em pouquinho, mas no final do ano acaba sendo o seu presente de Natal, por exemplo. Você consegue comprar um presente de Natal só com os pontos. E depende muito do seu uso, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que fez o cartão de crédito e ela usa pra abastecer o carro da empresa dela, né? Só que daí ela vai acumulando os pontos. E aí, no final do ano, ela fica com muitos pontos, né? Então, ela acaba ganhando pontos sem ter que pagar, porque a empresa paga a gasolina, mas ela fica com os pontos, né? Então, é um sistema que vale muito a pena. Eu, por exemplo, quando eu vou em alguns restaurantes, que não é tão caro, assim, que aceita, por exemplo, o Raco Tempo Into, eu praticamente não pago. Eu simplesmente chego lá, na hora de pagar a conta, eu falo que eu quero usar meus pontos. Eu praticamente não tiro dinheiro da carteira. Eu só mostro lá meu cartãozinho, ela escaneia e aí desconta meus pontos, né? Então, por exemplo, né? Eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui atrás, assim, tem o... Atrás do meu cartão de crédito da Raco Tempo, tem esse código de barras também, né? Então, eu simplesmente, na hora de pagar, eu mostro esse código de barras e ele, como esse... O meu cartão é vinculado com o meu aplicativo, Quando ela escaneia, já entra diretamente no meu aplicativo da Raco Tempo e eu já sei quantos pontos que vai entrar. Então, gente, eu acho que é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá um curtir, não se esqueça de se inscrever, compartilha com os amiguinhos e muito obrigada. É isso. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.